Olha que interessante, muitas pessoas têm a falsa ideia de achar que precisam treinar todos os dias para ganhar massa muscular rápido. E se esquecem que o pilar para a construção de massa muscular está fundada em três situações, três pilares. Número um, treino. Número dois, descanso. E número três, alimentação. E quando nós falamos de descanso, muitas vezes uma noite de sono não é o suficiente. O seu corpo, se você treina forte, se você deseja hipertrofia, se você sinaliza para o seu corpo a necessidade de construção de massa muscular através de um treino intenso e exaustivo, é muito estratégico que você, em algum momento da semana, interrompa pelo menos o treino de musculação e permita uma melhor recuperação do seu corpo. Até porque quando você treina, por exemplo, peito, você ativa outros músculos como ombros, tríceps. Quando você treina costas, você ativa outros músculos como bíceps, ombros. E ter um dia de descanso durante a semana é estratégico. Eu costumo treinar três ou quatro para um. Então, eu treino três dias e descanso um, treino quatro dias e descanso um. Renato, eu posso descansar aos finais de semana? Olha, se você curte descansar aos finais de semana, ok. Se você gosta de treinar nos finais de semana, não se esqueça, seu corpo não sabe o que é sábado e domingo. O ideal é ter um descanso intervalado a cada período. Renato, domingo eu curto ficar com a família. Legal. Descanso na quarta e descanso no domingo. Mas, para você ter esses períodos de descanso, você tem que ter um treino pesado, valeu? Então, se você está treinando seis vezes ao dia e busca hipertrofia e está treinando pesado, reduzir em mais um dia esse treino, ou seja, aumentar um dia de descanso, é estratégico.